Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 311 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello como sempre abrindo alas aqui e essa semana vamos fazer a revisão do UFC 270 né que rolou no último sábado direto de Anahá em Califórnia o que você não viu o que ainda não comentamos no sexto round muitos detalhes de uma noite né que dois cinturões em disputa brasileiro se dando bem brasileiro se dando mal entre outros detalhes e para isso claro sempre aqui o time caseiro começando por ele o rei do Instagram aquele que não erra no português Lucas Carrano que também esteve de plantão nesse fim de semana junto comigo como vai querido? Fala Renato amigos do sexto round pô é melhor agora né consegui dormir um pouco essa noite esses fins de semana de pay per view geralmente são pancada e aí agora já estou bem descansado e pronto para poder falar desse UFC 270 que evento apesar de das pessoas ficarem falando que eu sacaneei o card e não sei o que vejam só apesar de tudo que aconteceu ainda foi um evento muito legal de cima e embaixo Ô André um grande abraço pra você o nosso querido galã de Niterói lamentável né que o Carrano tirou duas lutas desse sábado com sua própria força da negatividade né essa é a verdade É duas não né teve a do Greg Hard também é a força da negatividade dele machucou o joelho do Enganu mas o Enganu foi mais forte que a vida e esteve presente tá é o famoso boquinha de cemitério né cara cara fala ali sai uns 50 cadáver da boca dele Mãe de Ná respeitem meu dom gente pelo amor de Deus respeitem meu dom vocês não são obrigados a aceitar mas tem que respeitar o dom Então vamos que vamos né vamos resenhar sobre esse evento aí que foi muito bom aproveita aqui pra deixar já um abraço pra toda a nossa audiência e desejar uma ótima semana vamos com tudo então vamos pra cima Em janeiro com o nome é Greg da Spurreva tá lutando eu vou tá sentando a dona primeira filha esperando que ainda os dois vão vir pode vir irmão mas vem online que o pai tá pronto É começando aqui pelo card preliminar em primeiro lugar eu queria falar um pouco do Rodolfo Vieira né porque Carrano conta melhor como é que foi essa história retiraram o Rodolfo do card ele não tá com covid parece que foi uma questão de exames médicos E alguém da equipe do Wellington Turma disse que falou sobre um exame específico né e não ficou claro o Rodolfo disse que ia fazer uma declaração no Instagram dele Não fez ainda né nesse momento que a gente tá gravando o podcast assim vamos o que resta torcer pra que não seja alguma coisa grave né que seja alguma coisa leve que ele só tenha perdido a data Mas né bate na madeira aí que seja algo permanente o Rodolfo tenha dificuldade de voltar a lutar MMA né mas você tinha comentado alguma coisa sobre o assunto eu esqueci aqui Carrano É não cara então seguinte é porque antes né a comissão da Califórnia ela aliás é bastante famosa por ser uma das mais rigorosas dentro do esporte Tipo diferente da do Texas ou da da Flórida por exemplo mas basicamente antes da luta o atleta tem que fazer um check-up total né E aí você apresenta exame de sangue pra ver se não tá com HIV se não tá com hepatite são doenças que podem ser transmissíveis ali O contexto de luta faz exame físico pra testar capacidade cardíaca é pressão arterial Enfim uma série de coisas desse tipo exame de vista pra ver se não tem descolamento de retina se tá tudo ok se o cara tá cheirando bem É e faz uma série de exames na cabeça Desses exames de cabeça você costuma fazer uma um CT né que é uma é como é que chama esse negócio português é uma ressonância magnética do crânio e depois faz uma angiorressonância magnética do crânio também que é uma avaliação das artérias né Pra ver como é que tá é você consegue identificar coisas como se fosse o aneurismo enfim esse tipo de coisa até a gente teve um evento do Brave Aves no Brasil que o lutador caiu a luta porque a gente descobriu através do exame que ele tava com o aneurismo E obviamente não pode lutar nessas circunstâncias aí um corpo médico avalia aquilo e vê se o cara tem condições Então assim pelo que foi passado alguma coisa deu de anormal no exame do Rodolfo e se ele foi retirado de questões médicas é isso alguma parte desse conjunto de exames que eu citei dele não tá boa E geralmente quando é isso são coisas que pô sabe eles não tiram o cara do card à toa Geralmente se é uma coisa contornável se contorna pode ser uma normalidade temporária isso acontece também aí a comissão só pede que você apresente exame normais durante um determinado período de tempo Teve um exame que deu anormal pô a próxima vez que você for lutar você vai ter que apresentar durante seis meses exames consecutivos que estão normais pra gente ver que aquilo ali foi só uma normalidade Às vezes um problema de imagem enfim alguma coisa assim mas é sempre quando acontece isso do atleta ser retirado de questão médica a sair de uma luzinha amarela E a gente torce realmente pra ver a explicação do Rodolfo e ver o que aconteceu de verdade É tomara que não seja nada demais pô né e eu não quero citar casos né porque o pessoal já vai automaticamente associar uma coisa a outra no nível de gravidade Tomara que tenha sido algo muito fácil de ser contornado e a gente veja o Rodolfo trabalhando né e provendo pra sua família o mais breve possível Na sequência André você tava falando aqui em off do carro de preliminar que você ficou muito bem impressionado pelo Jack Della Madalena Um australiano mais um pessoal da Oceania né cara como cresceu nessa nessa na bota aí da City Kickboxing Ele não é companheiro de treinos do Adesanya mas ele é de Perth na Austrália 25 anos e que mão esquerda né que nocauteador um cara bem promissor Pra divisão aí até 77 quilos né É pois é cara eu fiquei assim eu não fiquei surpreso com o Jack Della Madalena porque Bom eu estudo né tem que estudar pro card ele gosta além de ter que estudar eu gosto de assistir gosta de pesquisar Eu sou um cara hard user como os amigos aqui da mesa e quem nos escuta Então eu já tinha visto performance dele no Contender Series contra o Andy Lusa E pelo que eu vi lá eu já tinha visto já tinha percebido que o moleque era diferente Porque assim que mão esquerda ele tem verdade só que ele não é canhoto o moleque é destro Só que ele troca de base confunde os adversários pega bem de cruzado com a mão da frente Que a mão forte vira a mão da frente né e o direto dele de canhoto é impecável Ou seja ele joga muito bem nas duas bases e ele como você bem disse ele não é da série kickbox Ele é de uma equipe pequena de lá chamado Scrappy MMA lá em Perth Ele perdeu as duas primeiras lutas da carreira lá em 2016 de lá pra cá O moleque emplacou 11 vitórias seguidas já são 9 nocautes e não foi diferente dessa vez contra o Pete Rodrigues Olho nele, acho que eu vou criar um quadro novo aqui no nosso podcast Renato Carrano Que é o olho nele né, o olho nela né, de olho no lutador Então fiquem de olho nesse rapaz aí no Della Madalena Eu acho que ele lutaria com o Arley, não teve uma história dessa? Seria o Arley a luta dele? É exatamente André, o Arley Alves né, o campeão do Turf 3 Se lesionou e sai, deixou o UFC 270 né Pois é cara O Arley Alves você conhece bem inclusive né, já treinou wrestling com ele no sexto round Já, 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 o Arley eu já botei pra baixo, entendeu, isso aí pô O André lutador é realidade Já, é uma realidade exatamente E na sequência Carrano, não tem como deixar de falar que coisa o Raoni Barcelos hein Impressionante, perdeu pro Victor Henry por decisão unânime e o Victor Henry o estreante né Então não tem como ficar pior a situação do Raoni Barcelos segunda derrota consecutiva no ano em que completa 35 anos E agora Carrano? Pois é, é uma, vai ser um trabalho longo aí de reconstrução Até na resenha dei crédito pro André que no podcast passado tinha elogiado bastante já o Victor Henry É um lamangosta É, ele foi bastante celebrado cara Eu tava acompanhando nas redes sociais aqui A imprensa americana, muita gente que acompanha ali E foi um dos caras ali no card preliminar que mais chamaram a atenção do público Justamente por isso, acabou que é aquela, numa situação como a que o Raoni tava, ele tinha duas alternativas Ou ele conquistava uma vitória que talvez não significaria tanto pra ele, não que o adversário não fosse duro, mas não ia significar tanto pra ele Ou ele virava escada, porque é um cara que já tá na organização há mais tempo, teve uma boa sequência e tal, pro cara que tá chegando agora Infelizmente pra ele acabou sendo o segundo caso né E agora o caminho pra ele, se ele quiser dar a volta, vai ser bem mais comprido né Curte um mangusto, André? Cara, não Não sei nem o que é isso Não sei nem o que é isso, André Só que o mangusto, o mangusto é um carnívoro, um bicho Tipo, lembra, sabe aquele suricato? Sério? Eu achei que era um crustáceo O timão e pumba lá, o timão é um suricato Então, é o primo do suricato O mangusto, não gosto não Renato Com esse nome aí, achei que era um crustáceo Olha, eu botei no Google aqui O mangusto, ele é o predador natural da cobra Então ele é um engolidor de cobras É, na sequência assim A gente pode falar do primo que não é primo né O Said Nurmagomedov, que não é da família Mas assim, tem uma situação talvez parecida com a do Michel Pereira nesse card né Tava no card principal Teve uma excelente atuação Finalizou no primeiro round em 47 segundos o Cody Stemann Ele é muito estranho o Said Nurmagomedov lutando né Porque ele luta de lado Porque é só golpe rodado É o spinning sheet né Como diria o Nick Dias E no chão ele tem uns braços muito compridos É triângulo de mão É o Milton, é o Miltinho Vieira versão Uma ráscala né É, o João Frustiante Muito estranho Esquisito isso né Não tem jeito E o Cody Stemann era um ranqueado Não é mais, está em fase ruim Eu não sei nem se vai se manter no UFC né Porque é a terceira derrota consecutiva Mas o Said Nurmagomedov Por ter vencido dessa forma no card principal Acho bem provável que ele pegue um ranqueado na sequência Ele disse que quer inclusive lutar antes de abril Que é o mês do ramadã Para já se deixar bem credenciado É um cara assim E perdeu para o Raoni né Você vê como é que os cruzamentos da vida foram ruins para o Raoni Nos últimos dois anos Porque o Said Nurmagomedov tem quatro vitórias no UFC E uma derrota para o Raoni E na sequência a gente já entra nas três lutas principais Que é o primeiro Michel Pereira Que venceu o André Fialho A gente falou né André O Durinho vem avisando essa semana Que o André Fialho é complicado Bate muito pesado Tem um boxe limpo E causou problemas para o Michel Pereira Que era favoritíssimo né Estava aí na beira do ranking Com o campo completo Ia pegar um top 15 Ele chegou aí em cima do laço Sem um campo completo formal Venceu o primeiro round do Michel Pereira Mas como o Carrano disse na resenha dele Michel foi lá Cavou fundo Adaptou Mostrou um plano de jogo Mais inteligência Mais gás Você vê que ele está crescendo né Amadurecendo dentro do octógono O André Fialho também é um cara que pode se sustentar bem no UFC né André Pode Não tenho dúvida disso Não tenho dúvida 27 anos só tem o André Fialho E para quem ouve o nosso podcast aqui Já sabia Já foi para assistir essa luta Sabendo das credenciais do Fialho Ele mostrou isso no primeiro assalto né Tudo aquilo que a gente conversou aqui na outra segunda-feira Aconteceu A performance do Fialho Valorizou ainda mais O lutador que é o Michel Pereira Mostrou que é um cara que Que vai dar caldo na organização aí E mereceu né Mereceu o crédito que Teve aí de chegar Estreando contra um cara duro E vamos ver né cara Vamos ver o que que O futuro reserva agora Para o Para o Michel né Porque ia lutar o rei do O rei do Kung Fu Pode ser que essa luta aconteça né Pode ser o próximo passo para ele Quem sabe É pode ser que recasem né O Muslin Salikov É o 15º do ranking Mas assim Tem muita opção para o Michel agora Se ele tiver Ele quer lutar no Brasil né O Michel deu entrevista E falou que quer lutar no Brasil Em maio 7 de maio Se ele tiver inteiro fisicamente né Em maio dá tempo Mas tem o Santiago Ponzinib Que não está em boa fase O Ligi Gliang Que perdeu O Geoff Neal Que perde e ganha né Até o Hansa Tkmaev Que é o 11º Acho que todos eles São boas possibilidades para o Michel Que vamos lembrar Ganhou moral né Com a saída da luta do Topura Ele foi alçado para o card principal Não só isso Ele foi a terceira luta Mais importante da noite Entregou mais uma luta divertida Ele tem aquele estilo flash né Muito agressivo O UFC gosta do Michel Acho Ficaria chocado Se a próxima luta do Michel Não fosse contra o Top 15 E aí eu passo essa questão Para o Carrano né Se ele concorda né Que o direcionamento do Michel é esse Está indicando isso né Num pay per view aí Primeiro pay per view do ano Ele ter essa possibilidade Num card com estrelas e tal E número 2 Eu sinto Carrano Você que gosta de mercado do MMA E você também gosta muito De falar a palavra lusófono né Que você aprendeu há duas semanas E você vem repetindo bastante No sexto round Eu sinto que o público português Ele fica muito feliz Português que eu digo também Até Angola né O pessoal de Angola Que nos acompanha Fica muito feliz Quando surge um português Um tal Assim Pô fala dele Fala dele Fala dele Isso aconteceu muito Com o Pedro Carvalho No Bellator Agora com o André Fialho Só que o pessoal fica triste Quando eles Os caras vão lá E perdem Mas tem que ter calma Uma hora vai ter um português Que vai chegar no ranking Pode ser até o próprio André Fialho Sobre o Michel Eu acho que não há dúvida Ele está no caminho também Acho que seria até Uma tremenda injustiça Se ele não lutasse Contra o ranqueado a seguir Sobre a comunidade lusófona Que você falou Não é porque você citou E eu aprendi a palavra Há pouco tempo Fui no Google E procurei Achei legal Sempre que eu posso repetir Repito Agora inclusive Vou falar do mangostã Como é que é o Mangusto Mangusto Que é o nosso O nosso mamífero Com o nome de De crustácea Mas eu acho assim Cara Tem um ponto Que eu acho que até A gente sabe Que tem muita gente Que ouve Que é Como você falou Angola Moçambique Portugal A gente recebe Muita mensagem Inclusive Do pessoal É a comunidade lusófona Exato Tá vendo A gente dá vontade De falar Quando você aprende Essa palavra Agora eu aprendi Há pouco tempo Dá vontade de falar E com mais possibilidades A chance de alguém Quebrar a bolha Ele furar a bolha E conseguir chegar Mais longe Ela é maior O que acontece Eu acho que um pouco Disso também É como tá nesse momento Que tá se criando Uma cultura E tão chegando A expectativa Ela é muito alta E a responsabilidade É muito grande Em cima de um Dois nomes Que estão disponíveis E aí se alguma coisa Não acontece Conforme esperado A decepção Ela acaba vindo E é natural Do ponto de vista do fã Mas eu acho que a palavra Chave nesse caso É paciência Porque vão aparecer mais Porque hoje A pressão é muito grande Com um Dois nomes aparecendo Sempre ficam Todos os olhos Nele só A gente tem que deixar Uma coisa dita aqui Pra galera Aqui da nossa audiência Gente, olha só O André Fialho estreou Em cima da hora Certo? Vamos lá Michel Pereira Vocês acham Michel Pereira Bom lutador? Ou é fraco? Ótimo Ótimo lutador O cara pegou a luta Em cima da hora O Michel Pereira Que é imbaçado Perdeu de 2x1 Perdeu por 2x1 Michel é o maior Ele Quase nocauteou No primeiro round Perdeu por 2x1 Ou seja Lutou 3 rounds Com um cara Que tem um ritmo Muito intenso Saiu na porrada Poderia ter ganho A luta Porque o terceiro round Foi quando o Michel Disparou ali E o André Tava cansado Obviamente Por conta de De todas essas questões Que a gente falou Tomou muito golpe Na linha de cintura Então assim Eu vejo o copo Cara Muito cheio Pra esse moleque Ah, tem poucos ovos Na sexta Concordo plenamente Com tudo que você falou Mas assim Não é porque O rapaz perdeu Que assim Ah, daqui a pouco Vem outro Pra furar a bolha Não, cara O mérito Porra O mérito tá aí Perdeu Entregou muito André Na sequência Temos que falar Sobre Davidson Figueiredo E tem um cara Aqui no sexto round Eu não vou dizer nome Pra não ser indelicado Mas que na verdade Ele tem má fama De errar palpite Mas ele é um grande profeta O pessoal Ele fica só de olho Nos erros Mas os acertos Convenientemente Deixam de lado E esse grande profeta Brilhante Disse essa semana Que com 20% a mais Davidson Figueiredo Seria campeão do mundo Ele não precisava Renascer Recriar Fazer 10 anos de boxe Diferente Nada disso E a gente viu Um Davidson Que de novo Dependeu Brincadeiras à parte Dependeu de novo Da potência dele Não fosse o knockdown No terceiro round No quinto round Ele não teria vencido Mas a gente viu A gente viu um Davidson Mais bem preparado Fisicamente A gente viu o Davidson Mais estratégico No primeiro round A gente viu o Davidson Tendo um respeito No respeito No sentido de Saber quem é o adversário Maturidade É saber o risco Que o adversário representa E não achar que vai resolver A qualquer momento Porque bate pesado A gente viu um Davidson Melhorado Não sei se 20% Mas em relação As duas últimas lutas Agora De novo Copo meio cheio Copo meio vazio Como você estava dizendo Venceu É o campeão do mundo Ótimo Maravilha Mas assim O Brandon Moreno Não está superado Pelo Davidson Está um a um a um Foi uma luta Muito difícil E se eles forem Lutar de novo Nem ficaria surpreso Se o Brandon Moreno Fosse o favorito O que você acha De toda essa rivalidade Que está bem óbvio Que não morreu E esses dois aí Podem monopolizar O peso mosca Pelo menos No curto e médio prazo André Antes de você falar Só uma coisa Até para te Jogar a bola para você Essa luta Se bobear Se bobear não Tenho quase certeza Que sim Foi mais equilibrada Até que a primeira Que foi o empate Foi Mas a primeira O Davidson ganhou Foi o empate Que ele deu um chute baixo E perdeu o ponto Mas ele ganhou Na porrada Ele ganhou aquela luta Na decisão unânime E eu concordo com você Essa luta foi mais equilibrada E eu acho assim Fazendo um apanhado Assim das três lutas deles Respondendo Aproveitando já Para responder A primeira parte Da sua pergunta Renato Eu acho que se esses caras Lutarem dez vezes É cinco para cada lado Ou é seis para um lado Quatro para o outro A favor do Davidson Já que está ganhando De dois a um Nesse caso Eu acho que tantas vezes Eles lutarem Tanto esse equilíbrio Vai aparecer Porque o Moreno Definitivamente Longe de ser Carta fora do paralho É um excelente lutador Eu fico impressionado Com a velocidade Do Brandon Moreno O Davidson também Mostrou Tudo isso que você disse Muita velocidade também Não foi afoito Foi muito tático Não caiu na pilha Do Brandon Moreno E tudo isso Todos esses ajustes Foram resultado Do car Do camp Que ele fez Lá com o Henry Serrudo Com o Capitão das Américas O Eric Albarra Sim Companhia limitada O ajuste Além de físico Óbvio Que é muito importante O ajuste mental Ele não ir para cima Com tudo Não cair na pilha Entender que o adversário Dele é perigosíssimo Que ele não podia resolver Com uma mão só Arrancar a cabeça Eu fiquei preocupado Na entrevista pré-luta Falando que ia arrancar A cabeça do Moreno Não sei o que E tudo Mas não Ele foi tático Escutou os treinadores E esse é um ponto importante Escutar os treinadores Olha que coisa interessante Olha que casamento perfeito Ele foi para o Arizona Na equipe do Serrudo O Serrudo fala português Eric Albarra Sim Fala português E o Davidson não fala inglês Então Esse Percebe como As peças todas Se encaixaram Ele encontrou um camp Maravilhoso Que não teve A barreira linguística Vamos ver agora O que vem por aí Ele disse em entrevista Após luta Que precisa de seis meses Para recuperar Das lesões Dessa guerra Contra o Moreno Quer descansar Mais quatro meses Para treinar Ou seja Ele quer lutar No final de 2022 Aí Para Pantoja Vai ter que fazer mais uma O Moreno Não sei se vai ter Essa quarta luta Entre eles no México Enfim Eu sugeri Moreno e Pantoja Até porque O Pantoja é o número três De duas vitórias Já venceu o Moreno Dois vezes Para mim É um desafio lógico Para o mexicano Porque ele acabou de perder E eu tenho Ascar Ascarov Contra o Caicara França Aí a gente tira Um nome desses aí E dá o tempo Do Davidson Se recuperar Agora Carrano Eu queria saber Como é que você vê A situação dessa categoria Porque Tem esse cenário aí Esses são os principais desafiantes Mas ela meio que engrenou A gente não está mais falando De fim do Peso Mosca Peso Mosca É um saco Ninguém quer ver Peso Mosca A gente está vendo ele sendo Come event Luta interessante Bruno Moreno Porra Talvez foi a maior orvação Da Califórnia No último sábado Foi a entrada do Bruno Moreno Eu até falei no meu Twitter O público Os moradores da Califórnia São quase 40% De descendência mexicana Então é um mexicano legítimo Nasceu lá Entrando com música mexicana O público tem aquela nostalgia De casa Ou dos antepassados O Bruno Moreno Virou alguém assim O Davidson Tem todo o personagem Ligando Falando Que é o Cringe Squad Ele, Cerrudo, Valide E Erika Albarracin Também viraram personagens Acabaram virando personagens E tudo isso Transforma a categoria Em algo interessante Está com um temperinho Sim cara A categoria É Aí tem que agradecer O Cerrudo também Que não deixou A categoria morrer Pô Deixa eu fazer um parênteses De interrompendo Desculpa Carvalho É que o Cerrudo Ele Tipo assim Ele é um Ninguém aqui vai discutir Nada da importância Do Cerrudo E que ele foi como atleta Mas ele tem uma necessidade De autoafirmação Que é meio É constrangedora Quando terminou A luta do Davidson Ele foi lá Na fileira de imprensa E começou a falar alto Quase gritando Que lembrem-se Que há dois anos Essa categoria Não acabou Por minha causa Lembrem-se disso Escrevam isso Tipo Olha eu aqui Tem que ser carinho Ele tem que ser Aliás O Cringe Squad Foi brincadeira O Valide Na coletiva de imprensa E ouvia mais a voz Do Valide Falando pelos cotovelos Do que o Davidson Os caras são Porra Concordo Quando vocês falam Que o Moreno Também não vai a lugar nenhum Assim Poucas lutas Tiveram Uma chance Tão grande De ter Quarto Quinto Capítulo Quanto essa Acho que na história do UFC E a categoria Tá legal Tem outros nomes O Matheus Nicolau Também Tá muito bem Na divisão Tem A divisão de 57kg Virou Realmente Pelo menos Pra quem gosta de MMA Acho que ainda não é É Não vai Não vai Salvar o orçamento Da empresa Mas Continua ali Sobrevivendo Bem E tem uma boa E o Roy Que venceu o Botorim Semana passada também Isso E tem boas Cara Você falou do lance Do Moreno Isso é importante também De conseguir Ter o seu apelo Com públicos Que não são ligados A MMA É difícil Conseguir isso Por questões Tipo Pô Enganou Qualquer pessoa Que olha ele Já fala assim Porra Esse cara vai arrancar A cabeça de alguém Tem algo natural Que fala com pessoas Mesmo não iniciadas O Moreno Esse apelo dele Da origem dele É muito interessante O Davidson Pô O UFC É osso Porque eles não gostam De gastar grana Eles fizeram isso Com o Dimitri Johnson Que foi um dos maiores campeões Da história da organização E tinha essa mesma pecha De coisa de game Pô O Davidson agora O apelido dele É God of War Vai sair o jogo novo God of War Se eu sou o UFC Eu já tava correndo atrás Tentando fazer uma campanha Alguma coisa Eles não vão fazer Mas poderia Era uma forma De tentar utilizar isso Ele parece um Gremlin Lembra daquele filme Da década de 80 Gremlin Só não pode dar água Pra ele depois de meia-noite É o Gremlin Da porrada Maravilha E na luta principal Tivemos Claro O encontro Do Francis Ngannou Com o Cyril Gandhi Tem resenha no canal Aqui Falei quase oito minutos Sobre essa luta De que como Pegou todo mundo No contrapé Francis Ngannou Vencendo os três últimos rounds No jiu-jitsu Na luta agarrada Realmente é um final Que a gente não esperava O Cyril Gandhi Disse hoje Inclusive Que na cabeça dele Uma das principais formas Do Francis Ngannou Vencer Se não a principal Era via grappling E ele tinha isso Na cabeça dele E aconteceu Mas o detalhe É que o Cyril Gandhi Nunca tinha sido Botado pra baixo Nunca tinha sido Que é dado numa luta De MMA Ainda que o Raspin A luta agarrada Não seja a base dele Pra nada A movimentação dele O peso O tamanho Dificulta você chegar Perto de um cara Desse tamanho E dessa força E a gente viu Uma dinâmica Completamente diferente Do que a gente Tava imaginando Agora Assim como Brando Moreno E Davidson Figueiredo Uma rivalidade Que não acabou E nenhum dos dois Vai pra lugar nenhum A chance deles Se encontrarem Mais 20 vezes É muito grande Esses dois aqui Ô André Tá claro Que não tá resolvido E se alguém Tá contando O Cyril Gandhi 31 anos Fora do baralho Sendo que ele Tava 2x0 No Enganou E assim O Enganou Não tinha Muita Não tinha quase nada Pra ele Na luta em pé Porra Boa sorte Quem vai pegar O Cyril Gandhi Na sequência E a grande chance De ser o Steve Miotic Tá com cara De que esse cara Porque assim Os erros dele São erros fáceis De corrigir Pô Errou ali De ir pra perna Do cara De repente Tava muito confortável De não ser quedado São detalhes Assim De plano de jogo Que maturidade Vai chegar E que ele Não vai errar mais Agora É difícil Olhar pro Cyril Gandhi Pelo que ele produziu Ah é chato Não é chato Mas assim É eficiente Tirando o erro Ali no crasso No último round Mas é difícil Olhar pro que ele produziu E não me imaginar Que esse cara Um dia vai vestir O cinturão Já vestiu Não o interino Mas o linear O cara que fala Que o Cyril Gandhi Tá carta fora do baralho Me desculpe Mas um cara desse Não entende de luta Né Isso é um fato Pois é Alguns erros Alguns erros técnicos Inclusive O Cyril Gandhi Tem três vitórias Por finalização Eu achei que o chão Dele fosse melhor Mas eu achei Um show muito Assim Aquela ida pra perna Ali Ele foi errado Ele foi Ele não encaixou Ali o matalhão De pé direito Sabe Tipo assim Faltou noção Pra ele Eu acho que ele Queria ir pro tornozelo Na real Só que tipo O timing foi muito ruim Porque assim Eu entendi Eu entendi a armadilha O Francis enganou Se você reparar Ele tava com uma guarda Meio bizonha Ele não tava nem com guarda fechada Nem com meia guarda Nem nada As pernas dele Tavam mortas E a perna esquerda dele Tava morta E com o pé Apontado pra cima E assim Você que treina jiu-jitsu Quem treina jiu-jitsu Sabe né Se você tiver Fazendo um treino De submission Contra um cara Que é bom de pé E você tá Apontando com a perna Pra cima Você tá pedindo Pra tomar Uma chave de pé Qual tornozelo Pé Qualquer uma que seja Tanto que assim Se você vai treinar Com cara de um nível Um pouco mais alto Geralmente você começa Uma luta de submission Sentado Você não começa Com as costas no chão Com a perna pra cima Que nem um siri Porque exatamente Você permite os ataques De pé E o Enganou Deu esse bait Não sei se de propósito Mas a perna dele Tava ali pra ser atacada Duvido que ele deu Duvido que ele deu De propósito Ele não tem essa Eu fiquei na dúvida Sabe por que André? Porque o braço O braço esquerdo Do Gani Tava dominado Ou seja O Enganou Tava querendo fazer Alguma coisa com isso E ele fez a tesourinha A tesourinha Pro lado do braço dominado Por isso eu cheguei A considerar Será que ele deu a perna Sabendo que o Gani Ia atacar Porque eles treinaram Juntos muito tempo É, mas o Gani Tem vitória Inclusive né Por finalização Por Rio Huck Porque o Enganou Assim Ainda que ele tenha Feito no instinto A defesa do movimento E a raspagem O timing foi perfeito Ele raspou No timing Que o Gani Sentou E assim que o Gani Sentou Ele botou o pé no chão Pra defender Né Ou seja Dava a impressão Que ele sabia Que o Gani Faria aquilo Mas ok né Vamos dizer Que ele fez No instinto Né Agora Tudo isso É fácil de ser corrigido Né André É o nosso treino Claro Claro Sem dúvida E em pé A gente viu Do que ele é capaz A gente achava O cenário Que o cenário ia ser O Gani Rodando Saindo Batendo Andando E o Enganou Indo pra cima Pra tentar nocautear A gente viu Uma luta de grappling Entre os dois Praticamente O Enganou Virando Um wrestler Ali A partir do terceiro assalto Mas esses ajustes Com certeza Sendo feitos O Círio Gani Vai voltar Um lutador melhor ainda Eu não acho Eu não acho As lutas dele Chatas Como algumas pessoas acham Eu acho ele um cara estratégico Tanto que ele tem Quatro nocautes na carreira Acabou de nocautear O Derek Lewis Ah não tem poder de nocaute Não Claro que tem Nocauteou o Junior Cigano O Derek Lewis E mais outros caras Esses dois ainda A história deles ainda não acabou Caso O Enganou Continue E siga Para defender Esse cinturão Porque tem todo Esse embrólio Do boxe Agora só um detalhe Aqui Como é que as coisas São feitas Realmente São muito sutis O Gani é um cara Que gosta muito de chutar E chuta muito bem as pernas Vocês viram ali Que o Enganou Veio com as duas joelheiras Na entrevista pós-luta Ele falou que Há três semanas Atrás Rompeu o ligamento Rompeu o ligamento Do joelho E o Gani Não veio na estratégia De chutar as pernas Do Enganou Obviamente com medo De tomar um direto Ele trocar um low kick Por um direto E de repente Se ele chutasse as pernas Do Gani Do Enganou Perdão Ele teria vencido essa luta Ainda bem que a notícia Do joelho ferrado Do Enganou Não vazou E o Gani não pôde Capitalizar nesse ponto E ele meteu Foi o Mark Coleman Que machucou o joelho E entrou com a joelheira Nos dois Para não entregar Qual que estava machucado É claro Sim Eu acho que para o Gani É só não abalar Psicologicamente Não deixar a peteca cair Ele falou uma frase legal Eu não cheguei tão longe Só para chegar tão longe E é isso O trabalho dele agora É mais Os erros são detalhes E não deixar a peteca cair Agora O Carrano A gente falou aqui Do peso mosca Em que as coisas Parecem Bem resolvidas Vai ser uma versão Daquilo que a gente disse O Pantoja O Moreno Ascaras Karov Caicara França O timing do Davidson A gente não pode dizer A mesma coisa Para o peso pesado Que é um grandissíssimo Ponto de interrogação Que vai acontecer O Tana White Não botou o cinturão No Enganou Não deu o coletivo De imprensa O contrato do cara Acabou Vai segurar Na cláusula de campeão Ele disse a palavra Não sou bem tratado Pela empresa Essa frase Não acho que fui bem tratado Não me sinto livre No UFC Já começou a fazer Posterzinho da luta dele Com o Tyson Fury Está com cara De que o drama Será pesado O John Jones Que seria o virtual Próximo desafiante dele Também A gente nunca sabe Outro ponto de interrogação Eu disse na minha resenha Que eu acho que o Tana White Ele vai abrir a carteira E vai Não deixar que a rebelião Aumente demais E cause feridas maiores Agora De repente Ele pode ter ficado irritado Porque Além de tudo A França Não teve um cinturão linear O que seria De repente Importante Para o crescimento Do esporte Ali num país Com mercado importante E tal Mas Eu acho que ele vai tentar Apagar esse fogo De alguma forma Você está sentindo Alguma coisa diferente De que Está com cara De ruptura E que por exemplo A gente não vai ver mais O Francis enganou No UFC Então O Cyril Gani Também disse pós-luta Que ficaria muito Frustrado Se o enganou Saísse E ele não tivesse A oportunidade De uma revanche Ele tipo assim Por exemplo Sai o enganou O John Jones não volta E o UFC faz Cyril Gani Contra Miotic Pelo cinturão vago Ele não quer Esse tipo de coisa Porque seria Absolutamente Anticlimático O que você está Sentindo Dessa história toda É cara Assim Querer Ver o Francis enganou Fora A gente não quer Justamente por conta disso Principalmente agora Que a gente conheceu O Francis Saint-Pierre O Habib Enganou Medov E tal Francis enganou Exatamente Pô Várias entidades Novas aí Legais A gente não queria Que acabasse Mas eu não descarto Não cara Eu não acho Que a vitória E o resultado Curou tudo Assim Tem uma Uma barreira Muito grande De negociação A ser superada O clima Não me parece Muito bom Ainda E não parece Que a vitória Melhorou Os ânimos Pelo contrário Até pela Atitude Do Donald White De não ter Ido lá Entregar o cinturão E de não ter Comparecido Na entrevista Coletiva E acho que é um Indício Importante De que a expectativa Dele era Que realmente O Cringar não perdesse Para facilitar A negociação Eles não O plano era Mais esse Do que qualquer outra Coisa Então assim Eu não descarto Uma saída E outra Como eu falei Até na resenha Antes da luta Que eu estava falando Sobre essa questão Contratual dele E tal E a gente nunca Pode esquecer Da representação Do Inganou E de uma postura Muito diferente Que ele e a sua equipe Tem de qualquer Outra negociação Com que o UFC Tem lidado Pelo menos recentemente Não duvido Acho que pode Acontecer sim De ele sair Mesmo que seja Para só lutar a boxe E não fazer mais nada Sabe O cara ganhou uma grana E foi embora para casa Eu não acho impossível não E você viu Carrano Como é que ele falou Sobre jornada Na entrevista dele Pós-crédito Pois é Eu falava jornada Umas três, quatro vezes É eu não acho impossível não Até pelo jeito que ele falou Eu vi muita gente Mas foi mais na imprensa gringa Muita gente falando Que está com uma cara De aposentadoria também Sabe Não é cara É isso Não dá para descartar Vai ser A grande história Dos próximos meses Nessa categoria Porque é isso também O Renato citou Da dificuldade da divisão Está complicado Criar alguma coisa ali Até brincaram Muito falando assim Agora que o Engano ganhou E não vai lutar Porque vai ter que operar o joelho E está em litígio ainda Com a organização É provável Que a luta do Derrick Lewis Com o Taito Vaza Já vire de cinturão interino De novo Assista o UFC Criar um cinturão interino Credo A categoria está com uma dificuldade Tremenda para criar As opções que tem E que seriam meio óbvias Tipo por exemplo O Chip Miotic É outro cara também Que parece extremamente Prestigiado com a organização Então assim É aquela coisa É complicado Mas quem tem também Vocês não estão querendo Então porra Me ajuda a te ajudar Não está muito fácil Já ficar criando Problema Não sei não Pode ser que Que essa seja aí A grande história Fora do octógono Como já tem sido né Nos últimos meses A gente tem falado muito disso Acho que não acabou Essa história não É isso pessoal Então agora Para encerrar Essa edição do podcast Eu vou trazer Opiniões Desassombradas Justas E diretas e retas Dos membros do canal Os nossos patrões aqui Que tem umas opiniões Aqui Incisivas Rapaz Começando Começando pelo Samir Na luta do Davidson Ficou claro No primeiro round O efeito Que o time do Cerrudo Teve no jogo dele Nitidamente Estava com o QI De luta mais apurado Ainda que tenha Se exposto mais Nos últimos rounds Sob controlar O ímpeto De ir para cima De qualquer maneira Quando conseguiu Os knockdowns Eu acho André Está claro Que o lugar do Davidson É naquele campo Ali do Arizona Claro Como cristal O Demetrio Esteves Diz que na quarta luta No México O Davidson Tem que ser proibido De falar algo Na coletiva De imprensa O Edson Bessa Fala que o Carrano Era o único Do sexto round Que já tinha visto E sabia Da faixa preta Do Francis Enganou Ih rapaz Olha Isso aqui Que o Carrano Já sabia Da faixa preta O Ricardo Xavier De Oliveira Pelo que eu enganou Mostrou na luta De sábado Creio Que se mostrou Imbatível No peso pesado Ganha completo E mesmo assim Não conseguiu Superar a bruteza Tem muita gente Falando isso Que se o enganou Com o boxe Que tem Melhorar bastante Na luta agarrada E virar Porra Melhorar as quedas E tal Vai ficar muito complicado Bater ele Porque o cara Daquele tamanho E não cansa E tem os dois E agora Como é que fica Tem esse lado Vocês viram a luta Por esse lado De que o enganou Com mais que aí De luta E mais completo Vira Aí um Um lutador lendário Tem um cara aí Que é genial Em pé Genial no wrestling Jiu jitsu Luta agarrada Para o MMA Jiu jitsu De altíssimo nível E que tá André Azevedo Oi? André Azevedo? Oi, oi Não Eu tô falando o cara É o André Azevedo O André O maior lutador O maior lutador Que nunca pisou no octógono Que a gente conhece André Pô, me ajuda A te ajudar No peso pesado É um tal de John Jones Aí Então assim Vamos esperar Porque o John Jones Tem as credenciais Né? Essa opinião Por exemplo Bruno Siqueira Fala isso Se o John Jones Fosse menos descabeçado Tivesse um interesse Mais intenso Em cimentar o legado esportivo Ele já teria subido Para o peso pesado E feito história lá Tem jogo Tem frame Para bater de frente Com todos Muita gente Tirou dessa luta E até O Jones Jogou gasolina Nessa fogueira De que Cara Se o John Jones Estivesse ali O bicho não é tão feio Quanto parecia antes Né? É Mas aí É aquela coisa também Né Renato Se Se eu tivesse Se eu tivesse quatro portas Direção hidráulica Eu era um palio Tem que tomar bastante cuidado Também Porque o Jones É muito sim com ele Pois é O palio tem direção hidráulica? Sei não Eu já tive um que tinha É difícil É duro ainda assim Mas não tem problema Então tá Eu vou parafrasear aqui Então O Michael Bisping O John Jones Tem que parar de twittar E lutar Isso aí não dá Esse é outro que você daria Um tapa na cara Se fosse Niterói Ander? Ah já falei Já já Ele já tá avisado Renato O Christian O Christian O Christian maestro Diz que Os dois primeiros rounds Do main event Deixam claro que Tyson Fury Mataria o enganou Mas pô Luta de boxe É outra coisa Na cara Não tem Essa aí Desde Essa aí não precisava Nem dos dois primeiros rounds Né? Eu diria Ó O Gomes Diz que O Gomes tá Tá amargurado Olha lá Diz que Se o Davidson lutar Dez vezes com o Moreno Fica 5x5 O Michel Pereira Não chega no top 5 E enganou Lutando boxe Perde pra qualquer Peso pesado Meia boca Ó o Gomes aí Pedro Bressan A manutenção A distância do Gani É assustadora Saiu ileso Com sobras da mão Do enganou Pois é Praticamente Não foi tocado Né? É O Jackson de Souza Silva Diz Um cara me falou Ao final do UFC 70 Que Miotic Pode jantar o Gani Misturando boxe Com o wrestling E eu concordei Pois é Né? O Miotic Ele tem o wrestling Pra de repente Dificultar o Gani Agora Miotic Também tá no finalzinho Pessoal O Miotic Não é mais aquele Dos melhores momentos É O Luciano Ferreira Já diz que acredita Que o Davidson Tem que torcer Pro Kaikara França Porque o Askar Askarov Não casa Né? O Askar Askarov É aquele grappling Maldito carrapato Né? Realmente é uma luta Difícil pra qualquer um Ó Muita gente falando Como o Rafael Crespo Aqui Ficou claro Na luta dos pesos pesados Que enganou Entre enganou E Gani Que Jones Será o próximo campeão Se esticar Cara Pera aí Mas assim Né? Tem uma diferença Ali de peso De adaptação A categoria Não é só Porque o cara É alto E tem braço Cumprido Que de repente Ele transforma Aquilo tudo Em força E potência Né? O Antônio Cardoso Martins Diz que o Michel Pereira É o rei do entretenimento No MMA Entreguem a cabeça De um top 10 Pra esse homem Pessoal A gente recebeu Mais de 100 Mensagens aqui Dos membros do canal Obviamente Não dá pra ler tudo Mas Tentamos representar Aqui A opinião Da maioria O Abestor Por exemplo Diz que a influência Do Usman Salvou o Predador Camaro Usman Número um Peso por peso Que é um wrestler Era a corner Do Francis Enganou Nessa luta Mas assim Eles não treinaram juntos O Usman Não fez parte Do camp Eu acho Que é mais influência Da Extreme Culture Que é uma academia Em Las Vegas Que tem muita gente Do wrestling Que o Enganou Pôde dar Essa virada No momento Mais difícil Mas é isso Pessoal Vamos embalar Essa edição Do nosso podcast Meu querido Carrano Um grande abraço Pra você E hoje você tem Dois quadros Você tem tanto O abraço Da cobrinha Como o troféu Alexander Volkov Apresentado por Anthony Johnson Pois é É o contrário O quadro Dozentos anos Tem esse quadro aqui Renato Você não sabe Qual é o troféu Anthony Johnson Apresentado por Alexander Volkov Vamos estudar melhor Da próxima vez Esse aí Depois de um Longo e tenebroso Inverno Volta o troféu Anthony Johnson De game plan E vai obviamente Para o nosso querido Cyril Gun Que numa estratégia Brilhante Num momento Assim De grande Transcendência Acabou decidindo Ir pra aquela perna Ali E cagou na luta Perdeu a luta Ele poderia ter ganhado Se tivesse ficado por cima Não estava fazendo nada Bastava ficar Em cima Acho que você falou Até na resenha Dava um soquinho A cada 30 segundos Deita e reza Faz um miguezinho Era campeão Era campeão Do mundo E não é campeão Do mundo Porque acabou Sucumbindo aí Ao nosso querido Franz Sampierre Que porra Foi Raspou e terminou A luta Fazendo o que Deveria ter feito O Cyril Gun Então receba aí Em 2022 A volta Desse aguardado Troféu Anthony Johnson De Game Plan E o abraço Da cobrinha Vai para o nosso Querido Asterix do MMA Mike Beltran Árbitro de Matt Fravola E Genaro Valdez Que basicamente Sancionou Um homicídio Essa luta Teria sido Cara Na moral Se não tivesse Acabado Com 3 minutos Eu acho Que ia ser 10x6 Essa porra Não sei 10x7 Com certeza Sabe Eu não consigo Imaginar a pontuação Então Não dá para Não sei se o Genaro Valdez Andou frequentando A residência Dos Beltrans E fazendo comentários Sobre a senhora Beltran Ou se estava Devendo dinheiro Até brinquei no Twitter Falei Ô Mike Beltran O negócio é Arbitragem Não é agiotagem Para poder bater Quebrar as pernas Dos caras Calma aí Vamos ver se Nos próximos eventos A gente tem menos Homicídios E mais lutas de MMA Inclusive Essa atitude Fez com que O Frevola Atingisse ali A marca de 5 Knockdowns Num round Estabelecendo um recorde Na organização O pior recorde possível Para quem sofreu Inclusive Aliás Carrano Tudo a ver Com o que eu vou falar agora O abraço da cobrinha Foi pedido para mim Porque eu achei O Frevola Parecido com Uma cruza de Rob Lawler Com o Conor McGregor E pegaram no meu pé Falaram assim Carrano Dá o abraço da cobrinha Para o André Porque não tem nada a ver Eu achei parecido Não Eu vou defender O direito do André Fazer comparações Que não tem nada a ver aqui Não estou te dando razão Não André Mas vou defender Seu direito de estar errado Obrigado Bom André Um grande abraço Para você também Quero saber Se temos o abraço Do Pachequinho E se você vai querer Dar Continuação Quadro aí Que você sugeriu Por dentro do seu olho Como é que é Do 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 uma soube botar a estratégia certinha levou essa vitória pra casa então, pô, parabéns aí pro Michel Pereira, que ele pegue um top da categoria numa próxima oportunidade e eu vou deixar um abraço pro membro aqui, pro Caio César o cara, pô, guitarrista dá pesada se amarra aí no hardcore, assim como eu tem uma banda que toca sublime cover lá em Santo André no ABC, então, pô, Caio abraço pra você, tamo junto, quando eu tiver em Santo André aí, faço questão de ir num show da sua banda e dar uma palhinha pratica em Santo André fala a verdade, André, não vamos mentir pro nosso público, você iria pra Santo André pra ir num show do banda sublime cover, André? bota no seu coração o meu cunhado mora em São Paulo, vira e mexe a gente dá um passeio, eu já falei com o Caio que eu vou tá por ali, se tiver rolando um show em São Paulo, por Santo André por que não? Vou, pô, faço questão já falei com ele que faço questão e vocês serão testemunhas vou dar uma palhinha e vou publicar no Instagram André Azevedo 39, beijo pra vocês já me andou com o publizinho aí, ó ele é muito bom nisso vagabundo o merchan sorrateiro um grande abraço a todos meus queridos, voltamos semana que vem vocês podem sempre escutar no Google Podcast Apple Podcast e Spotify tchau 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 Obrigado.